Música Quando ela me olha ela rebola toda vez Não sei jogar sujo e eu fico maluco Fico de pato até o chão Desculpa nem me apresentar, nós fico malvodão Beste cabuda, beste cabuda, beste cabuda, beste cabuda Buda, 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 Buda Humvala, 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 humvala Girl, I love you when we do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Haha, vai Pegasus Piques industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Não prepara que vai começar Senta pra lá, porque tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta pra lá, porque tanta força Sexto tem baile na quebra, bebê agita As colega que o da BS e o bebê vai te buscar Ela se amara, peça no calibre Se interessa e tá perdido na família pra brotar É o lote e a besta vai começar Começar lá pro barra, pro barra, pro barra, pro balançar It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Hey, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Tchau, 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 tchau E dá de uma vez Passarinho Só que sou esse Hoje tem baile no serrão Chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda E o cã que perfumou lá Hoje nada mais importa Se é na base que ela joga Porque criminosamente Nós vamos te machucar Vamos machucar Tu tá na treta de abate Da tropa do marido Ei marido Tropa do peixe Seasons are many Reasons are few What remains is that I will always love you I love you Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.